Muitíssimo boa tarde, guineenses, guineanos, como disse-lá com um ano. Em primeiro lugar, e para não felicitar, para não felicitar, a Sua Excelência, Ministro das Finanças, Dr. Elidio Vieira Té. Elidio Vieira Té é um jovem absolutamente competente e dinâmico, e foi feliz, 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 na escolha de se equipa e monta na DGCI, Direção Geral de Contribuições e Impostos, DGCI. E Elidio Vieira Té formou uma equipa de jovens capazes, competentes, corajosos. Entre eles está o Fé Vieira, está António Gianlosani, está Silvano Zé, está Bremen Dami, está Nivaldo Ramalho, está Malan Sissé. E houve uma batalha muito, muito feroz no que toca à recuperação, à arrecadação, melhor dito, à arrecadação de receitas para cofre de Estado, nomeadamente para a DGCI, Direção Geral de Contribuições e Impostos. Elidio Vieira Té e consegui, e consegui realmente, e consegui dar ao César o César, e consegui, foram uma equipa dinâmica, competente, capaz, é da provas. Pela primeira vez na história da Guiné-Bissau, um departamento estatal da Guiné-Bissau, principalmente na Contribuição e Impostos, e arrecadado, bom prestar atenção, e arrecadado um montante de 12 bilhões, 12 bilhões de francos e fiás, que há arrecadado na cofre de Direção Geral de Contribuições e Impostos, DGCI, graças a uma boa escolha de dintes capazes, que foi capaz de demonstrar-se a competência nessa equipa. E, para não saludar, para não saludar, apropriamente a Diretora-Geral de Contribuições e Impostos, que será o senhor Ufé Vieira. Ufé Vieira, vou fazer um grande trabalho, um grande trabalho, Ufé Vieira, em como Diretora-Geral de Contribuições e Impostos, vou capaz, então, Ufé Vieira, em como Diretora-Geral dessa equipa, que sim companheiros, nomeadamente António Gianlosani, que é o responsável máximo da área do Departamento de Informática, e também desempenho de uma forma brutal, brusca, no bom sentido, para impulsionar desempenho 10 instituição. Notenho Bremen Dami, que coordenador, Bremen Dami, que coordenador de todos os postos avançados. Bremen Dami, é o que coordenador de todos os postos avançados. Logo de seguida, e bem-se-vice, se-vice também, chamado Silvano Zé, vice de Bremen Dami, eles todos a pertencer, era coordenador, ele e segundo alguém de Bremen Dami, é o Silvano Zé, e segundo alguém de Bremen Dami, na coordenação de postos avançados na Diretora-Geral de Contribuições e Impostos. Não tem nem, não tem nem, aliás, Bremen Dami, nunca podia, aliás, Nivaldo Ramalho, desculpa, Nivaldo Ramalho, ele que coordenador, coordenador, de todos os postos avançados, ele, Nivaldo Ramalho, não é rectificado, não é rectificado. E Bremen Dami, ele que vice de Nivaldo, nunca se pode entender. Vice de Bremen Dami, vice de Bremen Dami, e Silvano Zé, Silvano Zé, ele que vice de Bremen Dami, e Nivaldo Ramalho, ele que coordenador de todos os postos avançados, e assim, depois de Malan Cissé, que é diretor de serviços de todas as grandes empresas, onde só aquele departamento, tati-se praticamente 90% de retorno receita carregadada. Portanto, Malan Cissé, Nivaldo Ramalho, Bremen Dami, Silvano Zé, António Jambor Sani, Sani, o Fé Vieira, a vossa turbocha de parabéns, e realmente, e lido e ver até sobre fazer escolha. Cabo-lhes que sim, para não felicitar, diretor-geral de contribuição e impostos, quer ser o senhor, o Fé Vieira. Na departamento de informática, para não felicitar, António, jovem, corajoso, empenhado, António Jalossani, mais conhecido para Todd Jalossani. Depois, não tem não, Bremen Dami, não tem não Bremen Dami, né? Aliás, Nivaldo Ramalho como coordenador de postos avançados, e não tem não, Zé Silvano como coordenador. Não pensa como é assim, que até falha. Seja como for, seja como for, é a equipa que o dito, para o doutor e lido e ver até, é, é a equipa, salve 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, capazes. O Fé Vieira, António Jalossani, Silvano Zé, Bremen Dami, Nivaldo Ramalho, Malan Cissé. Malan Cissé, não lembro como é, que é diretor de serviços do departamento de grandes empresas, onde é que 90% de toda essa receita está riqueia. Portanto, e lido e ver até para não falar o Comã, não estou orgulhoso, porque é um recorde histórico na contribuição de impostos, onde é que pela primeira vez, é departamento, conseguiu arrecadar cerca de 12 bilhões de francos FAs a favor do Cofre de Estado. A favor do Cofre de Estado. Significa que o Comã, empenho desses elementos, o Fé Vieira, António Jalossani, Silvano Zé, Bremen Dami, Nivaldo Ramalho, Malan Cissé, independentemente se é posição, é trabalho para o Estado de Guiné-Bissau, é mostra competência, é mostra capacidade, e é mostra presença. É, falei, lido e ver até presente. Não está ali para ajudar o povo, não está ali para ajudar o povo, não está ali para representar a verdade. Guiné-Sos, não está junto. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.